O que é o Parque? E escutai, ó meus senhores, para as nossas tradições É uma fila de cantadores e na ponta estão dois anões É uma fila de dois cantadores e na ponta estão dois anões Ó povo que aqui veio para fazer este serão Ó povo que aqui veio para fazer este serão Por sorte eu fiquei ao meio de gigante e do anão Por sorte eu fiquei ao meio de gigante e do anão A desgarrada nestas horas tem sempre um peco de chama Mas vejo algumas senhoras inquietas para ir para a cama Reparem nos dois baixinhos no dia que não perdoa Reparem nos dois baixinhos no dia que não perdoa Hoje vão dormir juntinhos à Italfesta na Lagoa Hoje vão dormir juntinhos à Italfesta na Lagoa E escutai, senhor e senhora, a desgarrada está presente Acalmeia e esta hora já está a chamar para a gente A bright e esta hora já está a chamar para a gente Acalmeia e esta hora já está a chamar para a gente Em breve chega-se o fim, vai sair tudo daqui Em breve chega-se o fim, vai sair tudo daqui Oh José, empurra para mim, que eu vou empurrar para ti Oh José, empurra para mim, que eu vou empurrar para ti Oh papo, olha vamos embora, disto eu já estou farto Papo, olha vamos embora, disto eu já estou farto Porque eu já não vejo a hora de irmos para o mesmo quarto Porque eu não vejo a hora de irmos para o mesmo quarto Vão-se ir embora depois, se a coisa se mantiver Vão-se ir embora depois, se a coisa se mantiver Mas qual de vocês os dois é que vai ser a mulher Mas qual de vocês os dois é que vai ser a mulher Oh Eliseu fica bem, ser a mulher certamente Oh Eliseu fica bem, ser a mulher certamente Porque o papel é que tem, uma coisa que estica para a frente Porque o papel não é que tem, uma coisa que estica para a frente O quarto é todo vosso, porque do hotel não sou dono O quarto é todo vosso, porque do hotel não sou dono Hão de rezar um pai nosso E a mãe o pegam no sono Hão de rezar um pai nosso E a mãe o pegam no sono Vai ser uma noite assiada É o que eu a pensar estava Vai ser uma noite assiada É o que eu a pensar estava Que este como eu fez joada Vai ser fugaça brava Que este como eu fez joada É para ser fugaça brava Deixa chegar ao hotel A mim José e Eliseu Deixa chegar ao hotel A mim José e Eliseu Que hoje vais ver o pincel Da graça que Deus me deu Hoje vais ver o pincel Da graça que Deus me deu Papoia de São Miguel Tu já não és nada doce Papoia de São Miguel Tu já não és nada doce Ainda tens o pincel Mas a tinta acabou-se Ainda tens o pincel Só que a tinta acabou-se Papoia vais-te ajoelhar Mesmo aqui à nossa beira Papoia vai-se ajoelhar Mesmo aqui à tua beira Que hoje ele vai rezar Oh Senhor Padre da Terceira Ele vai-se confessar Hoje oh Padre da Terceira Vão quatro para o mesmo hotel Oh Papoia e Eliseu Vão quatro para o mesmo hotel Oh Papoia e Eliseu Se acaso faltar o pincel O Fábio empreste o seu Se acaso faltar pincel O Fábio empreste o seu Hei de ir dormir para o quartel Para a rua ou nos corredores Hei de ir dormir para o quartel Na rua ou nos corredores Mas não fico no hotel Destes dois fifis das flores Mas não fico no hotel Destes dois fifis das flores É uma frase bordeira Escutai ao povo inteiro Mas o tamanho da torneira É o tamanho do balseiro Mas o tamanho da torneira É o tamanho do balseiro O Papoia é quem te estima Porque eu é o homem macho O Papoia é quem te estima Porque eu é o homem macho Tu puxa-me o cu para cima Que é de te de cima para baixo Tu puxa-me o cu para cima Que é de te de cima para baixo Papoia faz o possível Para tudo ser arranjado Papoia faz o possível Para tudo ser arranjado Olha que eu sou muito sensível Vê se pintas com cuidado Olha que eu sou muito sensível Vê se pintas com cuidado Papoia faz o chão Papoia faz o pé Papoia faz oś Miguel Papoia faz o corners Elxtrinismo As pessoas Burnham Ainda vai dar-te o jeito Vai ser noite de teu filho Fábio e Roberto, atenção Vai ser noite de teu filho Fábio e Roberto, atenção Se acaso eu virei em barulho A calma deles foi ao chão Se acaso eu virei em barulho A calma deles foi ao chão Estes dois estão a falar Com o respeito que vos guardo Estes dois estão a falar Pelo respeito que vos guardo Estão doidos para ir no lugar Do nosso amigo Eduardo Estão doidos para ir no lugar Do nosso amigo Eduardo Eu fico contigo, Urique Honrando a nossa amizade Eu fico contigo, Urique Honrando a nossa amizade Para que cada um deles fique A sua rica vontade Para que cada um deles fique A sua rica vontade Vou tentar lar na janela Eu vejo bem o que se diga Vou tentar lar na janela Eu vejo bem como se diga E depois uma cuspidela Vai ser o amor da antiga E depois uma cuspidela Vai ser o amor da antiga Desculpa aí povo que aqui tem Peço desculpas a vocês E se a noite correr bem Amanhã eu volto outra vez E se a noite correr bem Amanhã eu volto outra vez Adeus povo que eu venero Nobre povo português Adeus gente que eu venero Nobre povo português Meus amigos eu espero Que amanhã venham outra vez Meus amigos eu espero Que amanhã venham outra vez Termino de formação Adeus pessoas amigas Termino de formação Adeus pessoas amigas E que voltem amanhã Que amanhã há mais contigas E que voltem amanhã Que amanhã há mais contigas Perdoai o que a gente diz Tanto homem como mulher Perdoai o que a gente diz Tanto homem como mulher Mas se o povo está feliz É isso mesmo que a gente quer Se o povo ficou feliz É isto que a gente quer Povo de senso comum A Deus vos digo eu Povo de senso comum A Deus vos digo eu Antes que este faça Algo O que quer fazer O que quer fazer Oh ilseu Antes que este faça Algum O que quer fazer Oh ilseu Eu peço perdão ao povo Que neste salão tinha Eu peço perdão ao povo Ai que no salão catinha E se tiveres um andar novo Pois olha a culpa não é minha Se tiveres um andar novo A culpa já não é minha Obrigado a todos Boa noite Amanhã vai haver mais e mais forte Obrigado